É o som da música, milhares de pessoas que vieram aqui à Praça Doutora Adelson para receber uma cesta básica e recepcionar o governador, todo mundo sem máscara. Olha só, Alagoas aumentou em 240% nos últimos dias. O Covid-19 está se espalhando no estado, 400 pessoas nas últimas 24 horas. Agora são mais de 4 mil casos em Alagoas. Aumentou de 1 para 3, agora são 4 mortes por dia. Os diretores do HGE em Maceió proibiram as visitas por conta do alto índice de pessoas com Covid-19 em Maceió, Arapiraca, Santana do Ipanama, Delmiro e todo o estado. E as festas vêm aí, e o povo sem máscara, achando que o Covid-19 não bateu na porta dele. Os casos de Covid aumentaram muito nesse mês de junho. 4 mil casos, 400 pessoas, o HGE está proibido a visita por conta disso. As festas estão aí, as pessoas estão sem máscara. Não preocupa o senhor, nesse momento, o aumento de contágio do Covid-19? Olha, Valões, eu digo para todos vocês que ontem mesmo eu fiz uma reunião com todos da Secretaria de Saúde do estado de Alagoas. Inclusive, saí do palácio às duas horas da madrugada, recebi todos os números. Nós estamos com muitos leitos disponíveis. O estado está preparado para cuidar da saúde do alagoano. O que nós precisamos é da colaboração das pessoas, para que as pessoas se vacinem, para que as pessoas completem o ciclo vacinal. Porque está demonstrado claramente que a vacina, ela resolve o problema, ela tem eficácia. E é por isso que a gente faz esse apelo. Agora, o alagoano pode ficar extremamente sossegado, porque na hora que ele precisar de um leito, que ele precisar da saúde pública estadual, ele terá, porque nós estamos acompanhando tudo isso de perto.